Mas infelizmente eu vou começar o jornal de hoje trazendo o flagrante de uma triste história que aconteceu hoje Um flagrante aí de duas adolescentes brigando no meio da rua O registro foi feito no bairro Indústrias em Sete Lagoas Informações femininares dão conta de que a garota de camiseta branca que você vê ali no vídeo Nesse momento ela estava no chão, não é? Mas ela tinha ali nas mãos um objeto cortante E ela conseguiu atingir a outra garota, a outra adolescente aí ó, de camiseta amarela, de blusa amarela Ela foi socorrida pelo SAMU, não é? Foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital O SAMU de Sete Lagoas não divulga informações para a imprensa a respeito das ocorrências atendidas por lá Tentei falar lá com o pessoal da secretaria, não passam informações A polícia militar registrou um boletim de ocorrência E nós estamos aguardando um posicionamento por parte da corporação com os detalhes deste fato Agora enche a tela aí Rodrigo, é triste a gente ver né, duas garotas né, brigando na rua Veja só ali ó, o momento E alguém filmando, outras duas vendo ali a situação Certamente não quiseram se arriscar Porque existia uma outra garota que estava com um objeto Não se sabe se é uma faca, se é um estilete, não é? Mas é triste a gente ver isso né, ver crianças São crianças, adolescentes, meninos jovens né, olha lá E a gente não sabe né, o porquê dessa discussão, dessa briga É triste né, triste a gente ver isso acontecendo né, e lamentamos muito E triste a gente mostrar essa... Agora, dependendo de qualquer situação né, não tem motivo né, nada justifica um ato desse De você partir pra agressão e tentar contra a vida né O que essa garota, se comprovar de fato que ela estava ali com um objeto né, cortante E atingiu com golpes a outra adolescente Isso é um ato contra a vida de uma outra pessoa né Informações não contam de que né, a polícia chegou a passar algumas informações pra gente Que essa adolescente que foi, que ficou ferida, ela está internada Então, o que a outra fez, utilizando um objeto cortante, ela coloca em risco a vida de outro Isso é tentativa de homicídio